Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Andy Murray avança em surbiton com uma vitória por sete direto sobre Bouillon Chauquette. O jogador de 36 anos, pulou aberto da França, para se concentrar em sua temporada de grama, e se preparar melhor para o Ingledon no próximo mês. Ele aumentou essas chances com uma vitória por 7-6, 6-4 sobre um Chauquette de 130 lugares atrás do classificado chinês de Murray e um Chauquette, derrotou o britânico a Rio Endelken na primeira rodada, mas sua promoção ficou à mercê de Murray com dois ases, Murray venceu o terceiro game e no sexto jogo quebrou o saque, mas e um Chauquette conseguiu quebrá-lo imediatamente, quando o britânico jogou sua raquete no chão em frustração. E um Chauquette começou a ganhar confiança enquanto o segurava, deixando Murray resmungando do outro lado. Dois sete points para Murray foram perdidos, e ele cometeu outro erro, gritando eu não sei o que há de errado com meu jogo, como o primeiro sete foi para o Tiebreac. Ficou claro entre os placares. Murray acabaria por manter um nível alto, o suficiente para derrotar o animado e o Chauquette, e avançar para a próxima rodada, já que ele quer, se sair melhor do que sua vaga na semifinal em Surbiton 12 meses atrás.